A zona mais tensa do Oriente Médio foi incendiada na disputa pelo controle do canal de Suez e após o conflito, coube ao Brasil manter a paz entre os povos da região Fica comigo até o final, mas se você estiver chegando agora, já clica nesse botão aqui e se inscreve na Sala de Guerra Também dá um joinha pra gente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos pra todo mundo ficar feliz Este vídeo é patrocinado por World of Warships, o maior jogo de combate naval do mundo Sabe aquela hora que você só tem vontade de explodir alguma coisa? Então vem explodir tudo aqui no World of Warships porque só aqui você pode comandar mais de 300 navios de guerra históricos nos mais diferentes tipos de missão podendo escolher entre contra-torpedeiros, cruzadores, porta-aviões e os barra pesada dos sete mares, os encouraçados Mas se o seu negócio é ficar por baixo das ondas, vai ter submarino também Já pensou em juntar todos os seus amigos para uma super batalha naval? E ainda por cima, gratuita! É isso mesmo, baixe gratuitamente o World of Warships no primeiro link da descrição e use o nosso código READY4BATTLE2020 ao se registrar para ganhar 700 dobrões sete dias de conta premium, um milhão de créditos o cruzador americano S.S. Charleston com a camuflagem da bandeira dos Estados Unidos e o encouraçado japonês Ishizuchi O que é que você está esperando? O canal de Suez é uma das mais importantes peças para navegação mundial responsável por encurtar o caminho entre a Europa e a Ásia e justamente esse valor o colocou no centro de uma perigosa luta por poder A ideia de se construir um canal ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho através do Istmo de Suez é bastante antiga datando de dois milênios antes de Cristo O Istmo é a parte mais estreita da península do Sinai e é o marco geográfico que separa a África da Ásia Criar uma passagem marítima por ali faria com que o percurso naval entre o Oceano Índico e a Europa fosse encurtado em 8.900 quilômetros trazendo uma grande economia de custo e tempo para a navegação comercial Dona do maior império da história humana, a Grã-Bretanha tinha enorme interesse no canal e juntamente com a França conseguiu junto ao vice-rei do Egito, Mohamed Said Pasha uma concessão para iniciar a obra em 25 de abril de 1859 Após dez anos de trabalho, uma via marítima havia sido aberta entre Port Said, no Mediterrâneo até Port Tilfec, no Mar Vermelho e uma companhia franco-britânica passou a controlar o acesso ao canal O controle britânico do Egito se solidificou após a Guerra Anglo-Egípcia de 1882 e o país passou a ser uma virtual colônia da Grã-Bretanha tornando o canal uma peça vital para a manutenção das comunicações do Império particularmente entre a metrópole e a valiosíssima Índia Em 1914, quando o Império Britânico entrou em conflito com o Império Otomano no começo da Primeira Guerra Mundial o Egito rompeu seus últimos laços com Constantinopla e tornou-se uma nação independente mesmo que sob continuada ocupação militar britânica O crescente descontentamento interno com a ocupação estrangeira cresceu nas duas décadas seguintes e para estabilizar a situação, em 26 de agosto de 1936 foi assinado o Tratado Anglo-Egípcio que estipulava a retirada de tropas inglesas das cidades egípcias e sua aglomeração apenas na área do canal com validade de 20 anos Mas passada a Segunda Guerra Mundial e o novo arranjo global que incluía a Guerra Fria e a criação do Estado de Israel em 1947 um novo foco de nacionalismo floresceu dentro das forças armadas egípcias num grupo de conspiradores autodenominado Movimento dos Oficiais Livres Em 23 de julho de 1952, esse movimento realizou um golpe de Estado derrubando o rei Farouk I e proclamando a criação da República Árabe do Egito enquanto profundas reformas políticas e econômicas foram promovidas no país Uma dessas reformas foi o realinhamento do Egito em sua política externa que aproximou o país da União Soviética Nikita Khrushchev estava ansioso por angariar novos aliados no Oriente Médio buscando ampliar seu papel de aliado na luta contra as potências coloniais europeias na África e ofereceu ao Egito um vantajoso acordo militar O coronel Gamal Abdel Nasser, novo presidente egípcio empoçado em 23 de junho de 1956 abraçou esse acordo como uma forma de transformar-se na maior potência militar da região e preparar-se para um futuro confronto com Israel Mas o alinhamento político-militar egípcio com a União Soviética não foi bem visto pela Grã-Bretanha e os Estados Unidos e em 19 de julho, os dois países retiraram sua oferta de financiamento da represa de Aswan obra de grande significância para a modernização do país Enfurecido, Nasser decidiu nacionalizar o canal de Suez em 26 de julho e tropas egípcias tomaram o controle da instalação em poucas horas Com a ordem, os acionistas em Londres e Paris perderam os lucros com as tarifas de travessia gerando uma imediata subida de tensão entre os países Nasser também proibiu a navegação israelense pelo canal bem como bloqueou o Estreito de Tirã efetivamente cortando o acesso de Israel ao Mar Vermelho Essas atitudes levaram a uma coordenação secreta entre Israel, França e Grã-Bretanha com o objetivo de derrubar Nasser e recuperar suas posições no Egito Em 29 de outubro, forças israelenses iniciaram a Operação Kadesh rapidamente varrendo as forças egípcias da Península do Sinai usando manobras de forças blindadas e lançamento de paraquedistas além das linhas inimigas Dois dias depois, aeronaves britânicas e francesas baseadas em porta-aviões começaram a bombardear instalações egípcias ao longo do canal numa ação que pegou o presidente norte-americano Dwight Eisenhower completamente de surpresa Nos dias seguintes, paraquedistas e forças anfíbias franco-britânicas tomaram o entorno de Port Said causando o colapso das forças de Nasser no Sinai Contudo, agora tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética faziam imensa pressão na ONU para que o Reino Unido e a França se retirassem imediatamente do Egito Eisenhower enxergou a ação como o neocolonialismo anglo-francês e Khrushchev chegou a ameaçar o uso de armas nucleares contra alvos europeus caso a agressão continuasse contra seu aliado egípcio Extremamente pressionados, os humilhados governos de Londres e Paris tiveram que acatar imediatamente a pressão conjunta das novas superpotências mundiais encerrando para sempre a tradicional influência geopolítica anglo-francesa e marcando o início do fim dos seus impérios Porém, a extrema desorganização na qual foram deixadas as forças egípcias e a teimosia de Israel em não ceder suas posições no Sinai fez com que a ONU tomasse uma ação inédita a formação de uma força de paz um contingente militar internacional com o objetivo de manter a ordem numa zona de guerra sem realizar operações ofensivas Esta seria a UNEF, ou Força de Emergência das Nações Unidas uma ideia proposta pelo ministro de Relações Exteriores canadense Lester Pearson A força seria composta por países que não fossem membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e que não tivessem interesse direto na região e um dos países convidados a integrar a força foi justamente o Brasil Apenas 12 anos antes, o Brasil havia enviado para a Europa a Força Expedicionária Brasileira uma tropa que foi extremamente elogiada por sua conduta durante a campanha da Itália na Segunda Guerra Mundial O bom retrospecto do país e o seu status de membro fundador da ONU foram essenciais para que o Brasil fosse convidado para a missão convite que foi prontamente aceito pelo presidente Juscelino Kubitschak Através do Decreto Legislativo nº 61, de 22 de novembro O Congresso autorizou o envio para o Oriente Médio de uma força militar do Exército Brasileiro no formato de um batalhão que se tornaria a primeira força brasileira a usar o mítico capacete azul das Nações Unidas A unidade destacada para compor a Força de Paz foi o 3º Batalhão do 2º Regimento de Infantaria aquartelado no Rio de Janeiro, que imediatamente iniciou o treinamento na Vila Militar O batalhão era composto pelas 7ª, 8ª e 9ª companhias as quais foi acrescida a Companhia de Comando e Serviços composta por pessoal de saúde, mecânicos, motoristas e outras funções de escritório bem como um pelotão de polícia, totalizando aproximadamente 600 militares entre oficiais e praças Este contingente, ainda conhecido apenas como Batalhão Expedicionário integraria uma força de 6 mil homens vindos de 10 países que além do Brasil incluía Canadá, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, Índia, Indonésia, Iugoslávia, Noruega e Suécia Após concluir o treinamento, um destacamento precursor composto por 5 oficiais e 45 praças partiu para o Egito por via aérea em dezembro e o restante do batalhão, integrado por praças e oficiais até o nível de capitão seguiu em janeiro de 1957 a bordo do navio de transporte de tropas Custódio de Melo, da Marinha do Brasil Enquanto o batalhão se deslocava por mar, era feito o planejamento para dar continuidade à missão que deveria prolongar-se indefinidamente Embora o primeiro contingente fosse composto integralmente por militares do efetivo ativo do exército o Ministério da Guerra fez a opção para que futuros contingentes de cabos e soldados não fossem retirados dessa fonte optando pelo recrutamento de reservistas de primeira categoria aqueles que já haviam servido ao exército Enquanto oficiais e sargentos eram selecionados por seus comandantes de área com base em critérios de domínio do inglês, que era o idioma oficial da missão determinado pela ONU cabos e soldados passaram por uma filtragem muito mais complexa Os voluntários teriam que ser alfabetizados serem solteiros, não ter impedimentos legais nem filhos possuir a altura mínima de 1,65 ter histórico de boa conduta e passar pela inspeção de saúde Além disso, privilegiava-se os atletas e os que tinham conhecimento da língua inglesa Além do Rio de Janeiro, juntas de recrutamento foram formadas em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Recife e outras capitais fazendo da constituição do batalhão expedicionário um esforço nacional Além do chamado da aventura bastante atrativo para os jovens da época Integrar a missão de paz era o desejo de muitos devido ao generoso salário em dólar pago pela ONU que chegava a ser dez vezes maior que o soldo correspondente do militar no Brasil A escala planejada pelo Ministério da Guerra era para que um novo contingente fosse enviado a cada seis meses para a zona de operações cujo efetivo se complementaria ao batalhão anterior por mais seis meses até que a unidade mais antiga fosse substituída e retornasse ao Brasil após 12 meses no exterior Dessa maneira, a prontidão operacional da tropa permaneceria estável durante toda a missão O armamento usado pelos soldados do primeiro contingente era o antigo fuzil Mauser 1908 a submetralhadora INA para sargentos e pistolas e revólveres para oficiais Chegando ao seu destino em fevereiro de 1957, o primeiro contingente brasileiro foi deslocado para sua zona operacional enquanto as próprias tropas israelenses finalmente desocupavam Sinai no mês de março Apesar de militarmente derrotado, Nasser saiu revigorado do conflito mantendo o controle do canal de Suez e tendo mais uma vez despertado a ira do mundo árabe contra Israel tornando-se a liderança mais destacada deste grupo de países Nasser recebeu calorosamente o batalhão brasileiro, que naquele momento representava a garantia de que Israel não agiria contra ele no curto prazo Curiosamente, apesar do nome, o batalhão brasileiro operou bem longe do canal de Suez, sendo designado para a região sul da faixa de Gaza Essa pequena faixa litorânea habitada por refugiados palestinos era delimitada pela linha de demarcação do Armistício de 1949 popularmente conhecida como ADL A principal missão dos soldados brasileiros era vigiar e preservar a integridade da ADL para manter a separação entre israelenses e palestinos evitando o surgimento de focos de tensão que pudessem resultar em conflitos O batalhão foi aquartelado na cidade de Rafá, que fica na fronteira da faixa de Gaza com o Egito Naquela cidade ficavam o Rafá Camp, um centro logístico da Força de Paz e o Campo Brasil, aquartelamento do contingente brasileiro com suas instalações funcionais Duas companhias, a sétima e a nona, eram mantidas na vigilância da linha de demarcação em pelotões de fronteira denominados Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul O comando mantinha a oitava companhia na reserva, realizando deveres de guarda do perímetro de Rafá Camp enquanto a Companhia de Comando e Serviços guarnecia o Campo Brasil Cada pelotão de fronteira possuía uma torre de vigia com seis metros de altura onde sentinelas se revezavam em turnos de seis horas das seis da manhã ao meio-dia e do meio-dia às 18 horas Após o pôr do sol, era feito o patrulhamento da fronteira realizado por quatro militares armados com fuzis, granadas e cintas de munição O roteiro dessas patrulhas era definido pelo comandante e percorrido a pé pelo deserto durante seis horas num procedimento que cada patrulheiro realizava três vezes por semana Márcio Seixas, famoso dublador de personagens clássicos do cinema integrou como soldado o 17º contingente e lembrou-se do seu tempo de patrulheiro na ADL Nossa rotina seguia absolutamente igual de segunda a segunda-feira Caminhávamos na areia fofa da área passávamos por pequenas dunas e eventualmente, devido ao cansaço deitávamos na areia por uns 20 minutos o único ruído que ouvíamos eram os gritinhos dos chacais em noites escuras ficávamos fascinados vendo os olhinhos deles incandescentes nos observando à distância essas patrulhas também eram feitas em turnos de 6 horas das 18 horas à meia-noite e da meia-noite às 6 da manhã Pelos acordos internacionais nenhum dos lados poderia se aproximar a mais de 500 metros da ADL mas os brasileiros tinham que constantemente lidar com patrulhas israelenses que praticamente chegavam à linha bem como os civis palestinos que se aproximavam inadvertidos e a partir de 1965 também haviam sobrevoos constantes de caças israelenses cruzando os pelotões brasileiros enrasantes com seu ronco ensurdecedor a linha de demarcação era, na verdade, uma vala de 60 cm de largura por 60 cm de profundidade e havia sido cavada em 1950 para marcar claramente as fronteiras de Gaza outra atribuição das tropas brasileiras era constantemente limpar a vala do acúmulo de areia causado pelos ventos e pelas constantes tempestades de areia do deserto os poderosos ventos do deserto eram um constante problema para o Campo Brasil inicialmente composto por barracas de lona que eram constantemente arrancadas por essas tempestades mas durante os anos o Campo Brasil foi gradualmente sendo melhorado com a construção de edifícios de alvenaria para os alojamentos refeitório, hospital, capela e demais serviços os edifícios eram ligados por ruas pavimentadas que foram arborizadas e o refeitório era alimentado pelas provisões da ONU sempre fartas e variadas a capela ficava no centro do perímetro onde o capelão militar realizava missas diárias e ao lado se encontrava o Cine Brasília uma pequena sala de cinema com projeções todas as noites semanalmente todo o batalhão se reunia com o comando que então repassava as novas ordens e notícias da semana sempre focadas no fervilhante cenário do Oriente Médio para quebrar a rotina os soldados podiam praticar esportes no campo de futebol e quadra de vôlei do quartel além de poder desfrutar das praias palestinas a poucos quilômetros de distância além disso, a Força de Paz promovia shows de diversos artistas estrangeiros em Rafaken bem como artistas brasileiros visitavam o batalhão durante suas turnês pela Europa e Oriente Médio uma banda de música chamada Brazilian Boys também foi criada dentro do batalhão e era bastante requisitada para shows pelas outras unidades da Força de Paz na região o Correio do Brasil, um elemento importantíssimo para os brasileiros postados tão longe de casa chegava quinzenalmente a bordo de um DHC Búfalo pintado de branco hoje a cor padrão das aeronaves a serviço da ONU no pequeno aeródromo de Cannes Unes, ao norte das posições brasileiras e era imediatamente distribuído à tropa destacada nos pelotões de fronteira a cada três meses de serviço, o militar também tinha direito a uma licença turística podendo visitar cidades da região num serviço prestado pela ONU desta maneira, os soldados brasileiros acabaram conhecendo o Cairo, Jerusalém, Damasco e outros pontos turísticos importantes do Oriente Médio o transporte dos novos contingentes foi feito por navio até o 16º contingente a partir daí, aeronaves passaram a realizar o serviço o batalhão brasileiro na faixa de Gaza permaneceu em serviço por 10 anos garantindo a segurança de uma longa faixa de 32 km de fronteira após as tropas colombianas, indonésias e finlandesas abandonarem a Força de Paz o vigésimo e último contingente brasileiro era composto por gaúchos e chegou à região no começo de 1967 uma época em que as tensões já se amontoavam no Oriente Médio o Egito já se rearmara plenamente com o arsenal soviético e Israel se inquietava com seus vizinhos Síria e Jordânia em maio daquele ano, Nasser enviou um comunicado à ONU solicitando a imediata retirada das tropas de paz na região pressentindo a iminência de um conflito, algumas nações retiraram suas tropas com destaque para o Canadá, que deixou Rafa Kemp inteiramente nas mãos dos brasileiros foi quando, na manhã de 5 de junho, as posições brasileiras caíram sob pesado fogo de metralhadora e morteiros israelenses, cujas forças iniciavam a invasão em larga escala do Egito o que se tornaria a Guerra dos Seis Dias o contingente brasileiro foi inteiramente rendido e desarmado pelos israelenses e no ataque inicial foi morto o cabo Carlos Adalberto Ilha que se tornou a única vítima fatal da missão por fogo inimigo a UNEF foi extinta com a Guerra dos Seis Dias e o contingente brasileiro foi evacuado pelo navio de transporte de tropas Soares Dutra da Marinha do Brasil, no dia 13 de junho o batalhão Suez encontrou um fim violento após 10 anos de missão de paz na faixa de Gaza sendo pego pelo fogo cruzado na fronteira entre Israel e Egito na Guerra dos Seis Dias mas sua herança de um trabalho bem feito, tanto militar quanto humanitariamente, nunca foi apagada e em 1988 a força foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz um reconhecimento histórico da sua importância nos esforços de manutenção da paz no barril de pólvora do Oriente Médio e aí, gostou desse vídeo? então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a sala de guerra sua colaboração é muito importante para o canal eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando em especial a esses camaradas aqui que são de primeira e se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos o link deles vai ficando bem aqui embaixo por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você se inscreve no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos eu vou ficando por aqui agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da sala de guerra e aí e aí